O Vingador Pouco depois de ter apanhado a sua mulher em flagrante de adultério, Fiodor, Fiodorovich, se ganha, estava na loja de armas e de smokes e companhia. Escolhendo uma revólver adequada. Seu rosto exprimia ira, dor e decisão irremorável. Eu sempre tenho que fazer o meu saber. Os laços de família estão postos por carros. A onda arrastada na lama, o vício triunfa, e por isso eu, como cidadão e homem de bem, tenho de ser indicador. Primeiro matarei a Herta e ao amante, e depois a mim mesmo. Ele ainda não escolhera o revólver nem matara ninguém, mas na sua imaginação já se desenhavam três cadáveres ensanguentados, os crânios espigalhados, a massa encerfálica escorrendo, confusão, uma multidão de curiosos, autópsia. Com a alegria pórmida do homem insultado, ele imaginava o horror dos parentes do público, a loja da dútera, e já via mentalmente os editoriais dos diários, comentando a dissolução das mares da família. O cachorro da loja, uma figurinha ágil, a francesada, barrigutinha e de colete branco, expunha diante dele os remóveis, e entre mesuras e sorrisos escritórios, fala. Eu a considero, Monsi, a levar este excelente remóvel aqui, sistema resmeritendo essa. A última palavra é armas de fogo, de ação tripla, com extrator, acerta a seiscentos passos, vira central. Chama a sua atenção, Monsi, para a perfeição do acabamento. É o sistema mais poderoso do seu. Perdemos uma dezena por dia contra ladrões, lobos e amantes. De tiro, forte e certeiro, atira a grandes distâncias que mata a esposa ou amante em parâmetros. Quanto aos suicidas, Monsi, não conheço o melhor sistema. Tracheiro armava e desarmava os batilhos, soprava nos canos, fazia pontaria e fingia que supocava o entusiasta. Vendo seu rosto extasiado, poderia pensar que ele mesmo teria muito prazer em se meter uma bala na testa, se ao menos construísse um revolver de sistema tão excelente como o espelho do Oeste. E qual é o preço? Perguntou o cigânico. 45 rubros, dizia. A minha é caro. Nesse caso, eu impostarei uma arma de outro sistema, a arma mais imposta. Aqui tem a bondade de examinar, temos uma variedade enorme para todos os preços. Por exemplo, esse revolver, esse sistema no faché, custa apenas 18 rubros, mas, e o cachê fez uma careta de desprezo, mas, não sei, esse sistema já está obsoleto. Hoje em dia, só compro esse tipo os proletários intelectuais e os psicopatas. Suicidade ou matar a mulher com a revolver do faché é considerado sinal de pobreza. O condom só admite. Não tenho necessidade nem de me suicidar e de matar. Mentiu. Cida é, morosamente. Estou comprando isto para minha casa de campo ou para espantar ladrões? Os motivos das compras dos nossos clientes não são da nossa conta. Sorriu, o cachê, é, morosamente, os olhos do modéstio. Se fôssemos apurar as razões de cada compra, nós nos teríamos de fechar a loja. Mas, para andar ladrões, tudo é coxete, não serve. Porque dá um som baixo surdo. E eu a consideraria levar uma simples pistola morta. Dessas chamadas de duelo. E se eu desafiasse para um duelo? Passou pela cabeça de Cida é, não, não é muita honra. Canárias, assim, a gente mata com um cachorro louco. O cachê, volteando graciosamente, pisando miutinho, sem parar de sorrir, de tacararilar, colocou diante dele todo um monte de revolvers. O aspecto mais apetidoso e imponente era mesmo do Simeon Massa. Cida é, que segurou nas mãos o revolver desse tipo, fixou dele no olhar parado e mergulhou em pensamentos. Sua imaginação pintava como eles ligarem crânios, como o sangue corre em correntes pelo tapete do sualho encerado, como estremece a perna da adulta harmonizante. Mas para sua alma indignada, isso era pouco. Os quadros sangrênicos dos gemidos e o humor estão satisfazidos. Era preciso inventar algo de mais terrível. Já sei. Vou matar a ele e a minha. Pessoa. E a ela, deixo que ela definde remorso e desprezo do mundo. Para uma natureza nervosa como a dela, isso será muito mais cruel do que a morte. E ele imaginou o seu próprio funeral. Ele, o Surtado, já exigiu com um sorriso sereno dos lados e ela, parada, torturada dos remorso, caminha atrás do caixão como nil. E não sabe como se esconder nos olhares desprezo, desceio e lança uma multidaltinha e nada. Vejo-me que lhe agrada a desinuação. Então, eu li o devaneio após o cachê. Se parece muito caro, eu não posso fazer um apatimento de cinco rubros. Aliás, nós temos outros tipos mais baratos. A figurinha francesada voltou-se graciosamente e alcançou nas prateleiras mais uma dúzia de estouros de revolte. Aqui, o preço é 30 rubros. Não é caro, mas, tanto mais que o câmbio caiu demais pelos direitos ao fundegário e ciência. Subindo de hora em hora. Monser, juro por Deus, eu sou um conservador, mas, até eu, já estou começando a me revoltar. Acredite, o câmbio e as tarifas ao fundegário fizeram que, hoje em dia, as armas finas só possam ser adquiridas pelos recastos. Aos pobres, só restaram as armas de Tula e os fósforos. E as armas de Tula são uma calamidade. Com um revolve de Tula, a gente atira na mulher e esmerta a própria homoplata. De repente, cigarela e sentiu-se muito aborrecido e internalizado porque estaria morto e não veria os tormentos da adulta. A vingança só é doce quando se tem a possibilidade de ver e degustar os seus frutos. E o que acha se ele ficar deitado no caixão sem perceber coisa alguma? Que tal se eu fizesse assim e pensava ele? Mato o amante, assisto ao enterro, deixo tudo e depois do enterro me suicido. Eu seria preso antes do enterro, preso e desarmado. Não, vou matar, vai ele. Ela ficará viva e eu, eu por enquanto não me suicido, mas me entrego a visão. Sempre terei tempo para o marco e a visão tem a vantagem de que, durante o interrogatório preliminar, eu terei a oportunidade de esmerdar perante as autoridades e a sociedade toda a baixeza do comportamento dessa mulher. Se eu me suicidar, ela, com o seu velho cinismo e pobreza, é capaz de me culpar, a mim, de tudo. E a sociedade ainda acabará aprovando a sua ação e, por cúmulo, quissá, zombando de mim. Mas se eu continuar vivendo, então, um minuto depois ele pensava, se eu me matar, é bem possível que acabe suspeitando de mim, acusando-me de sentimentos vicinhos. E depois, por que razão eu deveria de me matar? Isso em primeiro lugar. Em segundo, dar um tiro nos piores significa covardar, fugir. Portanto, mato o homem, deixo viver a mulher e entregue a prisão. Serei julgado, ela figurará como testemunha. Imagina só a sua confusão, a sua vergonha quando ela for interrogada pelo meu advogado de defesa. As simpatias da corte, do público, da imprensa estarão naturalmente do meu lado. Ele seguia o curso dos seus pensamentos enquanto o caixeiro continuava a escorrer diante dele a sua mercadoria e julgava de seu dever entreter o comprador. Aqui temos os revolvos ingleses, sistema novo recebidos recentemente, agaralhava ele. Mas tem me advertido no exterro de que esses sistemas empate e desce perante o Smith & Markson. Há poucos dias um oficial, o senhor disser se já leu isso, adquiriu aqui uma evoca de Smith & Markson. Ele atirou na mante e mais inserceu, abalavarou a vítima, atravessou uma lanta de bronze, depois o piano, e o piano repuxitou e matou a cachorrinha de cima da sala. Que terrível! O efeito foi brilhante e faz honra a nossa firma. O oficial agora está preso, naturalmente. Naturalmente, ele será declarado culpado e deportado para os trabalhos forçados. Em primeiro lugar, a nossa investigação ainda é muito obsoleta. Em segundo, os tribunais sempre tomam o partido do amante. Por quê? É muito simples, mas, senhor, tanto o juiz como o jurado, o promotor e o defensor, eles mesmos vivem com esposas alheias. E para eles será melhor que na Rússia haja o marido a menos. Seria muito agradável para a sociedade se o governo deportasse todos os maridos para a sacarina. Ah, senhor, o senhor não faz ideia da eliminação que causa a deflamação dos costumes do nosso tempo. Amar as mulheres alheias hoje tão admitido como fumar cigarros alheios e ler livros alheios. De ano para ano o nosso negócio vem piorando. Isto não significa que os amantes estão diminuídos, mas sim que os maridos se resignam com essa situação e tem medo do tribunal e dos trabalhos passados. O cachêro lançou um olhar em volta e suçurou de quem é a culpa, Luiz Céu? Do governo. E para a sacarina por causa de um porcalhão qualquer também não lembra de ter que cessar que a sala vazia. Se eu for deportar, só dará a minha mulher a oportunidade de se casar de novo e de enganar o segundo marido. Ela sairá de infante e, portanto, a ela eu deixo viva. A mim não me mato e a ele também não mato. Deve ser inventado alguma coisa mais inteligente e pensar que saia. Eu vou castigá-los com o meu desprezo e moverei o escandaloso processo de bóssia. Aqui, mas eu ainda não existo. Diz-me o cachêro, tirando a brasileira nova música. Chama-se a atenção para a originalidade do mecanismo de estravação. Depois de sua última decisão, se gaérico já não precisava mais de revolta, mas recebia o tempo do cachêro. O cachêro, cada vez mais inspirado, não parava de expor diante dele sobre o recado do mundo. O marido, ofendido, sentiu-se fechado porque, por sua calma, o cachêro trabalhava tanto em vão, se entusiasmava em vão, sorrir, a perder tempo. Está bem, nesse caso, o senhor, eu vou passar nas tardes, eu vou mandar alguém. Ele não viu a expressão do gosto do cachêro, mas, para ter doado ao menos um pouco o mal-estar, sentiu a necessidade de comprar qualquer coisa. Mas, comprar o quê? Correu os olhos pelas paredes da loja, escolhendo alguma coisa barata, se você teve uma rede de dente pendurada junto da porta. Aquilo ali, o que é aquilo ali? Perguntou. Era uma armadilha para ganhar com a donice. De quanto custa? Oito, nove, cinco. Faça o favor de embrulhar. O marido, ofendido, pegou, pagou oito, oito, pegou a rede e sentiu-se ainda mais ofendido. Sai da outra.